Antes de Gil Vicente, certo é, e convém-me recrutá-lo, o povo representava nas igrejas, na larqueza dos seus adros ou a sombra dos seus naves, os entremezes e eráticos do nascimento e da baixada de Cristo, e das vidas dos santos, e cantava os seus vilanchiques, bailando suas danças e folhas, mas o monólogo de vacairo, naquela noite memorável, que vamos procurar reconstituir, como só é fixar e ordenar o elemento dramático tradicional, dando-lhe vida eterna.